Música Daremos início agora a um resumo sobre o sistema respiratório. O sistema respiratório ocorre pelo deslocamento da caixa toráxica e com o contração e o relaxamento do músculo de diafragma. Isso faz com que geremos dois movimentos clássicos de inspiração de entrada do ar ou de expiração de expulsão do ar. O volume de ar inspirado a cada respiração é conhecido como volume corrente e ao redor de meio litro. Já a frequência respiratória é a quantidade de infusões, ou seja, inspirações e expirações que realizamos por minuto e que normalmente esse valor ocorre ao redor de 12 respirações por minuto. A respiração quando acontece, o ar entra pela traqueia, passa pelos bronquios, bronquírus até chegar na região alveolar. O oxigênio chega nos alvéolos com uma pressão ao redor de 104 miligramas de mercúrio. Enquanto que na corrente sanguínea, devido à retirada do oxigênio para a produção de energia, o sangue que chega para a troca respiratória chega com uma pressão arterial ao redor de 40 miligramas de mercúrio. Isso gera uma diferenciação de pressão, ou seja, uma movimentação dos gases do lugar de maior pressão para o lugar de menor pressão. Essa pressão de 104 para 40 faz com que o oxigênio se movimente da região respiratória ou pulmonar dos alvéolos para a corrente sanguínea. Esse sangue, então, vai ser oxigenado, ou seja, com mais moléculas de oxigênio, vai circular e vai, então, alimentar as células ou realizar a oxidação das células. Com a oxidação celular, o que ocorre é a liberação do gás carbônico. O que acontece, então, é que o sangue venoso retorna ao pulmão com uma concentração ao redor de 45 miligramas de mercúrio de gás carbônico, gerando, assim, uma nova troca respiratória, ou seja, uma saída do gás carbônico para a região alveolar. Uma vez que a pressão do gás carbônico dentro dos alvéolos são ao redor de 40 miligramas por mercúrio. Ou seja, você retira, nesse processo, você retira uma certa quantidade de dióxido de carbono ou gás carbônico da corrente sanguínea. O oxigênio captado nos alvéolos, então, por essa diferenciação de pressão, na sua grande maioria, ou seja, ao redor de 95% ou 97%, é transportado pelas hemácias. E ao redor de 5% a 3% é que é dissolvido, então, no líquido do sangue. O oposto também ocorre. O dióxido de carbono, então, é associado ao bicarbonato e à parte da hemoglobina e vai ser carregado no sistema venoso de volta ao pulmão e, assim, teremos a troca respiratória acontecendo. Esse, então, é o resumo do sistema respiratório. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto